Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, temos em nossa bancada aqui hoje o Note 8 Pro Esse aparelho aqui galera, ele não está carregando, tá? O aparelho está até ligado, agora acabou a bateria Ele estava com 1%, vamos ver se a gente consegue iniciar aqui, ó Tá? Vamos esperar ele ligar Esse aparelho galera, o cliente está reclamando que ele não está carregando de forma alguma, tá? Tá? Pessoal, a gente tem pegado alguns modelos aí que está tendo problema naquele flat, esse tensor da placa de carga Não sei se é o caso desse aparelho, a gente tem as plaquinhas aqui para poder colocar aqui e testar Se não funcionar pessoal, é lógico que eu vou tentar reparar a placa original do cliente, se caso for problema na plaquinha de carga Se a gente, se a placa de carga dele estiver ok, a gente vai para o flat de carga, esse tensor de carga aí, tá bom? Então, ó, o aparelho está ligado Vamos colocar aqui o carregador, ó Ó, não está carregando, tá pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte Vamos estar abrindo esse aparelho, tá? E é isso aí galera, vamos abrir ele aqui, vamos analisar E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like, comenta, compartilha que é muito importante, belezinha? Então vamos fazer o seguinte, vamos aquecer essa tampa aqui e retirar ela aí e abrir o aparelho E aí 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 Beleza galera já aquecemos aqui a tampa álcool isopropílico no cantinho da tampa Essa tampa está bem quebrada né apesar de ser uma tampa original vamos tentar abrir esse aparelho aí sem danificar muito essa tampa Sabemos que esse aparelho pessoal é de cair demais né esse aparelho cai muito então pode ser também né que o flat esteja rompido Que tem que estar quebrado vamos abrir aqui para a gente ver Coloca um pouquinho de álcool isopropílico Beleza já temos uma abertura aqui vamos pegar agora a espátula antiplástico A gente usa essa espátula aqui tá Beleza Ó perfeito tira a espátula de aço e agora fica mais fácil para abrir ó Vai jogando álcool isopropílico tá pessoal Essa espátula minha já cortou um pedacinho da ponta dela aqui Então tem hora que ela solta da tampa mas dá para usar ela ainda ó Tá vendo a a tampa tá bem quebrada vamos tentar abrir aqui sem danificar muito essa tampa o que ela tem que fazer aqui porque tá quebrado mesmo a beleza Ah tá aí essa essa esses vidros aqui pode até danificar mais a nossa espátula né aí Vamos ver ó perfeito vira Joga álcool isopropílico essa parte aqui também vai ter que levantar por causa do vidro E aí E aí E aí Infelizmente né a tampa tá tá muito danificado essa tampa vamos ver se a gente já consiga retirar aqui aqui agora já consegue retirar né Eu vou falar com o cliente se ele quer trocar essa tampa né Nossa O tampinha já tá na hora né de trocar aí ó Lembrando que ele tem um flat aqui então a gente vai apertar aqui para não rasgar o flat da biometria Tá beleza Beleza Tampinha retirada Vamos limpar a nossa bancada que tá cheia de vidro Né Isso aqui pinica demais tá Ela pinica demais seu braço a sua mão Então sempre é bom limpar Ok Vamos fazer o seguinte agora Agora a gente vai retirar esses parafusos da parte de baixo e os parafusos da parte de cima Tá Levantamos aqui esse conector Retiramos ele Que é o conector do flat da biometria Já tá desconectado Vamos agora retirar os parafusos E aí Vamos lá. Vamos lá. Então aqui temos o flat de carga, esse aqui é o flat extensor de carga, é o que geralmente dá problema nesse modelo, é esse flatzinho aqui, tá pessoal? Só para a gente saber se ele está com problema, vamos desconectar os parafusos aqui, eu acho que ele está com problema sim, tá? Eu acho, tá pessoal? Pelos aparelhos que a gente pega aqui, os modelos que a gente está pegando, tudo indica que esse flat esteja com problema sim, tá bom? Ok, aqui não precisa tirar né, vamos ver aqui ó, levantamos, é, aparentemente esse conector dele está muito top, mas a gente vai matar a charada aqui agora, tá? Vamos fazer o seguinte, pega aqui um conector de carga Conecta aqui no flat Conectou, conecta aqui Conecta o conector da bateria Vamos conectar o carregador Beleza ó, não, não ligou, não carregou, não deu nada Conecta, tiramos aqui o cabo Desconectamos o flat Vamos agora analisar esse flat Como que a gente vai saber se esse flat está danificado? Olha, o que que a gente faz? Vamos ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem Aí, o que que eu faço? Eu pego uma pinça pessoal E vou fazendo aqui ó Ó, a gente vai mexendo nele e ver se ele vai ficar mexendo ó Parece que esse lado aqui está com problema, vamos lá para o microscópio Então aqui galera ó, flat está aqui, tá? A gente para saber se esse flat está bom ou não A gente vai olhar cada ponto de solda desse flat Ele tem que estar bom em ambos os lados, tá pessoal? Nesse lado, nesse, nesse daqui e nesse daqui Tem que estar todos os pontos de solda tem que estar perfeito Então aqui ó, a gente já pode notar Que esse ponto de solda, ele está mexendo um pouquinho Mas não está mexendo demais Acredito pessoal, que essa solda não está com problema Nem esse lado E nem esses lados aqui Acredito eu que não está com problema Então aqui ó, vou colocar só essas moedinhas Só para segurar o flat mesmo Não utiliza pessoal Uma temperatura muito alta Senão você pode danificar o flat, tá? Eu vou estar colocando aqui galerinha Trezentos graus, tá? Vazão de ar em vinte Vamos aqui colocar em vinte graus Perfeito Tá? Temos um fluxo aqui em nossas mãos Vamos acrescentar um pouquinho de fluxo Deixa eu só regular ele aqui Que ele não está certinho aqui no microscópio Esse microscópio, nossa pessoal Você tem que regular ele certinho Pronto Fluxo no flat Ok E o que que eu faço? Geralmente eu faço dessa forma Eu dou uma aquecida no flat Para o fluxo espalhar em cima do conector E agora eu aperto ele Vamos apertar e coloco o calor Ó Só aguardar Tá vendo pessoal? Como usar uma temperatura baixa Sempre é bom Beleza Aguarda Perfeito Tá? Depois a gente vai passar a solda Em cada ponto dessas trilhas aqui Invertemos o cabo Fazemos o mesmo procedimento Que a gente fez De um lado do flat Fazemos nesse lado também Tá? Para a gente ter certeza, né gente? Para que não tenha nenhuma Ponta de solda aí Com problema Colocamos um pouco de fluxo Vamos apertar os dois pontos Eu seguro nos dois pontos aqui assim Jogamos calor Vai demorar um pouquinho A solda Entrar e estar aqui Já foi, tá? Ó Perfeito Tira agora Secou É muito rápido Pessoal Porque a gente utiliza Uma temperatura muito baixa Tá? Senão eu posso até estourar Fazer bolha No flat aqui, tá? Tem que tomar cuidado mesmo E agora Eu vou pegar Vou colocar mais um pouquinho De fluxo Fluxo, pessoal Para a ressolda Para trabalho Ou em conector Nunca é demais, tá? Depois você utiliza aí Um álcool isopropílico De boa qualidade Você tira todo o fluxo Que está nesses flats E agora a gente vai passar Em cada trilha aqui Né? O nosso ferro de soldo Em cada trilha, tá? Deixa eu puxar o zoom aqui Para vocês verem Aí Em cada trilha A gente vai passando O ferro de soldo Tá? Deixa eu ver aqui Para não Porque se eu Mostrar muito A minha mão aqui Pessoal A câmera não Foca no flat Aí Vou segurar ele Porque senão Não vai focar Tá? Eu quero que foca Para vocês O importante É vocês Verem o vídeo Perfeito aí Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó Viramos Fazemos a mesma coisa Desse lado Nesse lado Aqui também Isso aqui Meu amigo Você vai matar De vez Aí Olha para vocês É que filé Tá vendo? Muito bem feito Vira Faz desse lado Aqui também O que a gente fez No outro lado Lá Tá bom? Então aqui Ó Rapaz Essa câmera É difícil demais De focar Nas coisas Que a gente quer Tá? É difícil demais Não adianta não Pessoal A gente compra Telefone caro Para poder fazer Vídeo Para vocês Aí Mas não adianta Tá? Ó Ó Aqui Cada ponto Desse aqui Você faz Faz uma solda Bem feita Na mão Beleza Vira Mesmo esquema Desse lado Deixa eu focar Vamos aqui Soldar Vídeo 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 Perfeito, galera Então agora a gente vai fazer o seguinte Vamos efetuar a limpeza Esse álcool isopropílico que eu comprei, pessoal Esse álcool é top, tá? Por quê? Porque esse álcool aqui Esse álcool aqui, ele é mais Ele parece ser mais forte Né? Olha Vamos limpar aqui rapidinho Eu tinha comprado um álcool, galera Que ele não limpava perfeito igual esse aqui não, tá? Vou virar aqui Vira também Faz de novo desse lado Olha, esse aqui Esse álcool é top, tá? E a gente compra galão, pessoal De 5 litros, tá? Dá pra muito tempo Então aí, ó Tá feito Limpa aqui a bancada Com o álcool sai fácil Olha aí Olha que trampinho bem feito Vai funcionar? Não sei Só Deus sabe Aí Perfeito Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui o celular do cliente Vamos efetuar a limpeza Nesse conector aqui também Com álcool isopropílico Toma cuidado Pra não danificar a câmera do cliente Não tem problema aí Um pouquinho de álcool na bateria Beleza Limpamos aqui a parte de baixo também Do conector Ótimo Joga um pouquinho de ar Só pra secar mais rápido Perfeito Em cima também Ok Vamos conectar o flash E conecta embaixo Perfeito Conectamos O conector de carga Ah O conector da bateria, né? Vamos ver se ele vai carregar agora, hein? Vamos ver Não foi Deixa eu trocar o cabo Vamos ver esse cabo aqui Aí, ó Deu o Redmi Vamos ver 1.5 ampere 5% Aparelho carregando Beleza Aí Procedimento Aparentemente Deu certinho Né? O probleminha ali Estava no flash mesmo Né, pessoal? Né? E vocês viram ali Que tava soldado Tudo certinho Mas tinha alguma trilha ali Rompida Alguma coisa Estava acontecendo Naqueles flats ali Né? Fizemos a ressolda E fizemos todas as As trilhas do flash De extensor de carga, né? Então bora lá Pra fechar esse aparelho agora Aparentemente Aí deu certo, né? Retira o cabo E bora lá Pra bancada Então vamos montar Esse aparelho Provavelmente, pessoal É um telefone Que cai demais, né? Esses aparelhos Que cai muito Cara Tem muita gente Que fala Que a marca É ruim Não é, galera Talvez ao uso Do jeito Que a pessoa Usa Nada dura Dependendo Do jeito Que a pessoa Vai usar O aparelho Nenhum Aparelho Aguenta Colocar Vou colocar aqui Agora Colocar aqui agora Os prafus Na parte de cima Seguindo Tempo E aí 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 Vamos lá. Colocar o conector. 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 Agora vou fazer o seguinte. Eu não vou colar essa tampa. Porque eu vou testar o aparelho Vai que Apresenta algum outro defeito Num carregador que para Aí a gente consegue averiguar mais Mas tudo indica que É isso mesmo, tá? Aparentemente é isso mesmo Vamos fechar esse aparelho de uma vez A gente já falou que não ia fechar Vamos fechar aqui Tira esse excesso aqui de cola, tá? Deixa eu tirar a luva Porque senão vai ser ruim para tirar essa cola Assim a luva vai mais rápido, tá? A gente vai conversar com o cliente Ver se ele quer trocar essa tampa Aí A tampa a gente não vai tirar muito Para não namificar ela mais Né? Se a gente ficar tirando cola dela Que ela vai despedaçar mais rápido Ligar ela para o aparelho Cola B7000 Não vamos passar muita cola aqui Esse excesso de cola aqui eu vou tirar Aqui também eu vou tirar Aí Beleza E aqui a gente coloca Na tampa Como eu disse Não vou colocar muita cola Porque, né? Vai que o cliente quer trocar A tampa Aí, ó Perfeito O aparelho aí Já está ligado Vamos colocar o cabo de carregar Ver se deu certo Aí, carregando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve em nosso canal Deixa seu like E compartilha Que é muito importante Valeu? Fiquem com Deus, galera Até o próximo vídeo E é isso aí Tamo junto Tchau Tchau